E aí, concurseiras e concurseiros do meu Brasil, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje a respeito da Lei 13.075 de 2015, a nossa lei de bullying, ok? Então, pega esse material e vamos começar a entender um pouco sobre essa lei tão nova e que tem caído bastante em prova de concurso. Então, iremos falar hoje sobre a Lei 13.075 de 2015, que vai falar a respeito do Programa de Combate à Intimidação Sistemática ou simplesmente a Lei de Bullying. Bom, a Lei de Bullying, ela apresenta pouquíssimos artigos e a gente vai começar aqui pelo nosso artigo 1º, que fala assim, fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying em todo o território nacional. Então, é importante que a gente perceba que quando a gente estiver falando dessa lei de Bullying, a Lei de Intimidação Sistemática, não é apenas no seu município ou no Estado, né? Não, é em todo. Todo o território nacional. O parágrafo primeiro do artigo primeiro vai dizer assim, ó. No contexto e para os fins desta lei, considera-se Intimidação Sistemática. Então, o parágrafo primeiro do nosso artigo primeiro vem falando o que é considerado Intimidação Sistemática ou simplesmente Bullying. Então, está aqui, ó. Todo o ato de violência física ou psicológica, ok? Intencional e repetitivo. Então, o que é considerado como Bullying? É todo o ato de violência física ou psicológica. Esse ato de violência física ou psicológica será sempre intencional e repetitivo. Que ocorre sem motivação, é claro. Ocorre sem motivação evidente, né? E também, ó, praticado por indivíduo, aqui ó. Ou um grupo, né? Contra uma ou mais pessoas. E qual é, né? Com qual objetivo vai ocorrer esse tipo de intimidação? Está aqui, ó. Com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la. Causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio. Na sua prova, vai aparecer que é uma relação de equilíbrio. Equilíbrio não relação de desequilíbrio, né? E que tipo de desequilíbrio, Zé? Aqui, ó. Desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, no parágrafo primeiro do artigo primeiro dessa nossa lei, 13.185 de 2015, vai dizer aquilo que é considerado bullying. Aquilo que é considerado intimidação sistemática, ok? Só para relembrar que essa intimidação sistemática é todo o ato. Todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. Que ocorre o que, ó. Sem, eu disse, sem motivação evidente. Praticado por um indivíduo ou também por um grupo, né? Contra uma ou mais pessoas. E tem como objetivo o quê? Como objetivo de intimidar. De agredir, né? E isso vai ocasionar dor e angústia à vítima. E esta relação nunca será de equilíbrio. Pelo contrário. Será uma relação de desequilíbrio entre as partes envolvidas, ok? Então, o parágrafo primeiro faz essa referência de aquilo que é considerado bullying. Aquilo que é considerado intimidação sistemática. E aí, o artigo primeiro finaliza com o parágrafo segundo e vai dizer assim, ó. O programa instituído no caput, mas o que que seria caput? O que que é caput? Volto a repetir, né? Caput é a cabeça do artigo. E qual é a cabeça do artigo aqui, ó? A cabeça do artigo é essa aqui, ó. Tudo isso aqui que está elencado no meu artigo primeiro é a cabeça. É o caput. Então, vamos voltar aqui, ó. O programa instituído no caput, por que ele não fala aqui de um programa? Aqui, ó. Na cabeça não fala de um programa? Então, vem trazendo no parágrafo segundo. O programa instituído no caput, ou seja, na cabeça do artigo, poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Bem como os outros órgãos aos quais a matéria diz respeito. Então, aqui está falando no parágrafo segundo, que referente a esse programa de combate à intimidação sistemática, né? O bullying. Aqui, ó. Poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e também das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Ok? Então, esse aqui é o nosso artigo primeiro, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Continue aqui, que tem mais a respeito dessa lei tão maravilhosa que vem falando a respeito de intimidação sistemática, bullying. . .